É com certeza um prazer rever-se as imagens, não só o Ruben, mas todos aqueles que o apoiam, mas aqueles que apreciam música. E, Andréia, para quem ensina o Ruben, é muito particular também ter este gosto de ver as pessoas a apreciar o trabalho que é feito pelos dois, não é? É verdade, tenho que dar o mérito todo ao Ruben, não só porque ele começou a tocar acordeão, a ter aulas comigo em agosto e o trabalho que se tem. Está em agosto? Sim. O Ruben é um aluno que está muito desenvolvido tecnicamente na concertina, também graças ao seu professor, e no acordeão ele começou a trabalhar comigo através do Nelson Marte, passou pelo Aníbal Freire, que me recomendou o seu trabalho. Ele estuda comigo na Academia de Música de Alcobaça e é um menino que está sempre muito entusiasmado. Também toca música popular portuguesa, canta e encanta as meninas e as fãs que ele tem. Ele tem muitas fãs, sim. Embora a maior fã seja, obviamente, a mãe e a restante família, mas é de salientar que o Ruben toca acordeão, concertina, são sistemas completamente diferentes. Eu não sei tocar concertina, não sei, não sei. E é dessas coisas que nós temos que salientar, porque é um menino que toca acordeão, concertina e está a aprender agora sistema convertor. Merece todo o mérito e é um grande virtuoso do acordeão. São elogios, bem bons. Mãe, pode pegar o microfone? Isso, por favor. Queria-lhe perguntar se valeu a pena este investimento, não é? Porque é preciso também investir parte do seu tempo. Não falo de investimento económico, falo do seu tempo. Vale sempre a pena ver que ele consegue realizar os seus sonhos e é para isso que cá estamos e para apoiar, sempre que é possível. E sabe tocar? Não, ninguém na família toca. Nunca lhe deu a vontade de pegar... Deixa lá, vê-se o meu jeito de tocar isto. Não, foi um gosto próprio dele. Mesmo familiares, não temos ninguém ligado à música. Bem, e não chega a altura de lhe dizer... Pá, que a minha mãe já está assim, fica com cera acumulada nos ouvidos, tanto ouvi tocar. Às vezes acontece, mas... Acontece, não acontece? Pois claro, tudo o que é demais é moléstia, rapaz. Mas depois temos estas recompensas e ver que o trabalho dele é reconhecido, também é muito bom. Ficamos cheio de orgulho, claro. E não é só talento, é mérito também e muito trabalho. Pedi-lhe agora que passasse o microfone para a Maria Inês. Eu não me queria enganar no nome, porque há bocado confundi os vossos dois nomes e juntei-os. Maria Inês, vocês ouvem-no melhor a tocar ou a cantar? O que é que ele faz melhor? Ah, eu acho que em vez das coisas ele é muito bom naquilo que faz e o empenho que ele está e que ele transmite, eu acho que é um mercedor finalista. E é também um exemplo para vocês, não é? Sim, muito. Muito bem. Querida professora, vou-lhe pedir para que se desloque até à cadeira que lhe está reservada, porque vai ser acompanhado por não um, não dois, não três, mas sim quatro colegas de escola que vão estar consigo durante esta segunda atuação, que permite nos regulamentos que assim aconteça. Senhoras e senhores, Ruben Rodrigues, na sua segunda atuação do Acordeão D'Ore. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que se vai tocar o Fado. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Podem sentar, podem sentar. Ora, professora, já a conhecemos. Diz-nos só quem é que está aqui a acompanhar-te. Sabes os nomes? A Joana, a Clara e a Constância. A Clara e a Constância. E para elas também uma salva de palmas, se não se importam. Sensificar-te a Deus, amigas. E agora, as vossas considerações. Começo por ti, Cláudia, pode ser? Tu não te importas, de certeza absoluta, porque aquilo que acabámos de ouvir é bom. Olha, eu arrepio-me toda. Confesso, confesso que me arrepiei toda. Pela dedicação, pela união, pela... Está tão bem coordenado, que me fez arrepiar, quer na concertina, quer no acordeão. A paixão que ele tem, e nota-se que há muito trabalho por trás disto, que não é só o gostar, há também muita dedicação. De dia e de noite, se calhar. Demos a perceber. A técnica, a devilhação, o facto de ele ter aquela devilhação muito bem definida. A expressão, há pouco comentávamos aqui, a expressão que ele dá. A produção, o levantarem-se as meninas, o cenário, o silêncio que se vai tocar o fado. E o belo shake, a técnica que ele utiliza. São vários os pontos que eu tenho como... Tocam a favor, não é? A favor. Parabéns por este magnífico momento. E nós daqui estamos a sentir e muito gratos por esta bela atuação. É verdade. Parabéns, parabéns, parabéns. Ó Tino, tu estás emocionado, que eu o vejo daqui. E não está, está emocionado. Está o Tino e está a mãe do Ruben, pois a mãe quase a chorar. Bem, eu estou emocionado. Diz-lhe-lhe-lhe-lhe. Estamos, não, eu estava a dizer que é verdade que há pouco falou no Vítor Matone. É verdade. E foi bom essa referência, porque eu, apesar disso, hoje é o dia do obrigado, mas também devo um grande obrigado ao Tino, porque temos aprendido muito com ele. Muito mesmo. É um mestre mesmo de narto que toca o acordeon e é um orgulho enorme poder estar aqui ao lado e aprender tanto com ele. Ah, coisa bonita. Ah, até temos fugitório e tudo. Há ouvir-te o foguete? É verdade. Muito bem, Tino. Muito obrigado, bem-ájum. Muito agradecidos. Estamos nós, os lados. E já estamos com pena de isto ir acabar no fim de janeiro. Faça aqui um apelo à produção para ver se mais à frente, seja possível reeditar este maravilhoso concurso para que aqueles concorrentes que quiseram concorrer, mas ter diariamente se inscreveram, eles apanham o comboio logo na primeira manhã e inscrevam-se como deve ser. Aqui está a prova provada que Acordeão e Concertina não estão de costas viradas. Nada, nada. Aqui se vê e ouve que o Norte não está de costas viradas para o Sul e o Sul não está de costas viradas para o Norte. E eu sei que a princípio houve muitos colegas que não acharam de bem o Acordeão e a Concertina no mesmo concurso. Apesar de, tecnicamente, estar confirmado e quem não teve tempo ainda de aprender isto como deve ser, vão aos métodos de Acordeão e de Concertina, vão à internet e lá está a definição muito simples. A Concertina é um acordeão pequeno, o acordeão cromático é um acordeão grande e o acordeão diatónico é um acordeão pequeno. Agora aqui foi muito bem aproveitado a junção da Concertina com o acordeão e foi uma surpresa agradabilíssima. Ele começar a tocar uma música linda do Árido de São Discipal de Carvalho, que foi tão bem divulgada e cantada por tantos cantores que eu emociono-me quando recordo. Carlos do Carmo, que foi o criador desta canção, ele já partiu, mas a sua interpretação valeu superiormente a todos aqueles que eu tenho ouvido cantar e muito bem, por isso foi considerado agora o hino de Lisboa. Temos que terminar. Cá estou a devagar-te, perdoa-me. Pronto, vamos lá. Estão todos de parabéns, internos, professora, e depois isto é Acordeão, isto é Concertina, isto é espetáculo, e no acordeão também é possível tocar, e muito bem, o fato, fadistas desta terra, não me tenham vergonha de serem acompanhados por acordeões e concertinas. Já votamos, em ti, dia 30, em ti que vamos votar. Só vou-me apressar, não querendo aqui descontextualizar. Muitos parabéns, e está aqui bem visto que a união faz a força, e quando temos esta bengala por trás de nós é logo diferente. É outro conforto. É outro conforto, sem dúvida, e nós que estamos habituados a isso, a andar na estrada com a equipa, é completamente diferente. Ruben, gostei muito, parabéns à professora, faz um trabalho excelente, uma vez mais, Andréia. Hoje é o dia do obrigado, e eu agradeço também a caneta que ela nos ofereceu, da Escola de Acordeão, Andréia Sofia, muito obrigado pelo trabalho que ela desenvolve, e nota-se aqui estes talentos todos. Ruben, muitos parabéns. Continua. Obrigado. 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 Obrigado.